E agora a história da Bianca, jovem de trajetória humilde, viu a vida mudar depois que conheceu um projeto social de curtos gratuitos de programação de computadores para jovens de baixa renda. Moradora de um bairro pobre em Mauá, na Grande São Paulo, Bianca luta para mudar de vida desde a adolescência. Mas as oportunidades profissionais nem sempre foram as que ela queria. Precisa ter experiência, então sem experiência a gente não tinha nada, não conseguia nada. Então ia para outras áreas para dar o sustento, né? Trabalhava de atendente de padaria, trabalhava em buffet, freelance. Com muito esforço, a jovem se formou em letras, mas não conseguiu trabalhar na área. Ela só encontrou novos caminhos quando abriu um computador e decidiu se dedicar a aprender o universo da informática. A mudança na vida da Bianca começou por acaso, quando ela descobriu na internet um projeto social que oferece cursos online e gratuitos de programação de computadores para jovens da periferia. Ela se inscreveu, passou no processo seletivo e deu início aos estudos. Aos 31 anos, Bianca se tornou uma das alunas do projeto Mais Um Code, iniciativa criada em 2020 para oferecer cursos de programação e desenvolvimento de sistemas a jovens de 18 a 35 anos, de baixa renda, moradores de bairros pobres. Eles explicam para a gente todos os caminhos que a gente pode seguir. Eles ajudam a gente psicologicamente a entrar nesse mercado de trabalho. Dar a jovens da quebrada a oportunidade de ter uma carreira, algo diferente do que normalmente está reservado a eles, foi uma ideia de Diego Bezerra e Tauã Matos, dois amigos que já passaram pela mesma experiência de Bianca. Nós sempre buscamos oportunidades, cursos que pudessem ali, de modo gratuito, melhorar as nossas vidas, as nossas carreiras. Chegamos à conclusão que não havia nenhum curso com a linguagem simples, que foi o questionamento do jovem, se existia algum curso na linguagem simples a ponto de que qualquer jovem da quebrada pudesse aprender e se desenvolver. Um levantamento feito pela Faculdade de Economia da USP de Ribeirão Preto prevê que até 2024 o setor de TI vai abrir em todo o Brasil mais de 400 mil vagas. Formar jovens da periferia para ocupar essas posições é a meta da Mais Um Code. Desde o seu ano de fundação, que é 2020, a Mais Um Code já pôde impactar um pouco mais de 500 jovens na nossa trajetória. E esses jovens, assim, vêm mudando as suas vidas social e economicamente. Jovens que antes não tinham perspectiva, segundo eles, né, que tinham improvisos de vida, hoje estão fazendo faculdades, estão trabalhando na área da tecnologia. Quem passa pelo projeto e consegue um emprego tem o compromisso de doar, durante um ano, um percentual do salário para financiar novas bolsas de estudo. Em dois anos, 140 jovens já se formaram, 60% meninas e mulheres, como a Bianca. Ela está animada, conseguiu um novo emprego. Há sete meses, deixou de ser atendente de call center para trabalhar como analista de sistemas em uma startup de consultoria. A empresa está me proporcionando uma jornada. Essa jornada da minha carreira. Então, eles estão investindo em mim para que eu cresça dentro da empresa. Mãe de duas meninas de 6 e 11 anos, Bianca quer crescer como profissional e poder dar às filhas experiências que ela não teve. Ter qualidade de vida, aprendizado, que é uma coisa muito difícil para a gente, assim, que tem uma situação de vida menor, assim, menos privilegiada. Então, a gente conseguiu, eu pelo menos consegui ver um futuro para mim, para mim e para as minhas filhas.